Não insista numa relação que você sabe muito bem que não vai dar certo. Quando falamos hoje de namoro, namoro é preparação para o casamento. É neste momento em que você conhece a pessoa que você quer para ser o seu marido, para ser pai dos seus filhos, para ser a sua companheira no futuro, ou o seu companheiro no futuro. E se hoje no namoro as coisas não vão muito bem, minha querida, meu querido, tenha tempo para você analisar se é essa pessoa que você quer mesmo, se é esse tipo de homem que você quer, se é esse tipo de mulher que você quer. É este momento que você vai usar para poder decidir se dá para continuar ou se dá para recuar. Um homem como este que está consigo, será que ela merece para ser um marido? A mulher esta que está namorando consigo, será que ela merece para ser a sua esposa? Porque o namoro é preparação para o casamento. Se ela não está se comportando bem hoje, que você está no namoro, ou ela muda, ou você separe-se dela. Se ela está se comportando mal agora que você está no namoro, ou ela muda, ou você separe-se dela. O namoro é preparação para o casamento. E é aqui onde você deve estar convencida e convencido E este homem, este a mulher, é ideal para você.